Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o Augusto Baques, ele é meu convidado, além de ser meu filho, né? Dá um oi! Vai ser um vídeo natural, um vídeo de mãe e filho, na qual o Augusto vai estar mostrando pra vocês uma atividade que nós vamos estar fazendo com o tamborizão. Essa atividade é focada pra desenvolver habilidades de coordenação motora, tanto no âmbito de coordenação motora fina, como os dedinhos, como no âmbito de coordenação grossa, certo? A primeira coisa que nós vamos fazer, senhora Augusto Baques, nós vamos fazer pipoca. Pipoca? Cadê? Onde é que está o copo? Vai ser pipoca de brincadeira! Então nós vamos rasgar o papel, certo? Vamos rasgar e fazer pipoquinhas pequenas. A maçã. Ok? Eu acho que é... Rasga, ó. Você pode auxiliar a criança, ó, mostrando que você pode pegar com a pinça, ok? Ó, eita! Vai lá, sua vez. Faz a pinça. Isso que rasga. Muito bem! E aí nós vamos amassar, fazendo bolinhas pequenininhas, assim, desse tamanhozinho assim. Que vai ser pipoca? Que vai ser pipoca? Que vai ser pipoca? Vai ter mais um copo pequeno grande. Não tem problema, vai ter pipoca de todos os tamanhos. Grande, pequeno, médio. E o milho? Aquele que sobra o finzinho assim. Ah, legal. Eu acho que a gente não vai fazer agora, né? É, o milho é ruim mesmo. Só faz quebrar o dente, né? É, calma. Vamos lá. E fazer gusque na nasir. Fazer gusque na nasir. Gostei. Então vamos lá rasgar as pipoquinhas. Tão bonitinhas, pipoquinhas. Você prefere pipoca doce ou salgada? Dependendo... Doce. Doce? Dependendo do quê? Dependendo de... É, dependendo do lugar que eu for. Por exemplo, se você está no cinema, você prefere doce ou salgada? Doce. E se você está em casa, você prefere doce ou salgada? Aí é salgada porque a mamãe não está fazendo doce. Ah, porque eu não sei fazer pipoca doce. É que a mamãe não tem chocolate em casa e ela não come, né? É, né? Porque a gente tem que manter, ó. É, a mamãe é tão fitness. Aham. Chega a ficar... Fica... Pronto, eu terminei minhas pipocas e não sei. Ih, então espera. Claro que vamos esperar. Olha só, deixa eu mostrar a pipoquinha para o pessoal, ó. Ó. Aqui as pipoquinhas, galerinha. Ó. Três pipoquinhas. Ó. Ah, a pipoquinha vai pular. Com o dedo, Augusto. Dois dedos, Augusto. Três dedos. Quatro dedos. Cinco dedos de cada mão. Aham. Então são dez dedos. São dez dedos de cada mão. E vinte dedos. Preparado? Preparado? Agora a gente pode bater com a palma da mão? Tá. Cinco. Só que a gente vai fazer um combinado antes. Olha, pessoal. Presta bastante atenção. Essas bolinhas, elas não podem cair daqui. Mas é difícil fazer isso. Por isso que a gente vai bater fraco. Certo? É importante que a gente pode fazer. Ah, e no final da música nós vamos fazer forte. Certo? Combinado? Sim. Sim? Sim. Valendo? Sim. Ok. Posso colocar a música? Ótimo. Então vamos lá. Começou. Um, dois, três. Dez, três. Um, dois, três. O paqui-paqui vai arしまando É só o dia que vai à Ala ao acabando Dois, três, sá, dois O paqui-paqui vai arしまando É só o dia que vai à Ala ao acabando E agora vamos fazer pipoca pular! Vai fazer pipoca pular! Uhuuu! Muito bem! Agora quem pega mais, já é isso! Quem pega mais pipoca pular! Coloca as pipoca no tambor! Em cima do tambor, Augusto! Muito bem! Senta aqui! Senta aqui! Augusto, você tá de parabéns! Você foi muito bem! Nós viemos aqui então mostrar essa atividade Que faz muito sucesso com as crianças Desde os bebês Até os 10 anos de idade Todo mundo adora! Eu não tenho 10! Você roubando a brincadeira! Você tem 9 anos de idade! Tá, mas eu estava aqui no meio da brincadeira! Eu fiquei mexendo com a mão! Isso não é roubar! Isso é deixar organizado! Certo? Então nós vamos dizer pro pessoal Pra se inscrever no canal! Não! Isso é isso! Se inscrevam no canal! Ativem o sininho! E dá o... Joinha! Isso aí! Um beijo pra vocês! Um abraço! Até o abraço! Tchau! Tchau! Tchau!